Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Hellblades sendo a Sacrifice. Vou falar só Hellblade, né, que é mais fácil. Continuando diretamente onde a gente parou. Tenho que derrotar os dois, né, mano? Sei lá que vão ser deuses. Qual que eu vou primeiro? Vamos na direita, né, mano? Para a gente sentir. Só aquele gostinho. Estou gostando muito do jogo até agora. Só joguei um pouquinho, né, mano? Mas... Surt, o fogo do gigante já respondeu. Ele vem de uma terra mais velha do que a gente. E os portugues chamam sobre o seu fogo de fogo para levantar seus inimigos para o fogo. Encontre-o, Senua. Vai encontrar. E espalhar seu sangue. Pode deixar, meu querido. É isso que eu vou fazer. Mano, é muito bizarro os caras falando no meu ouvido. Eu ainda não superei. Ainda estou meio exaltado, eu diria. Ela encontrou o velho velho no seu caminho de volta das wilds. E a nossa casta... Foi maluco burta toda a vida. Ela tomou desculpa em ele. Porque ele não estava longa para essa vida. Como ela. Nós falamos de sua própria escuridão. O Morte do Morte. Porra, esse jogo é bonito, hein? Ih, a escuridão já está vindo, mano. Vai rolar treta. Vai rolar... Eu olhei um... Eu olhei no... Antes de começar... Eu olhei no menu os comandos, né? Porque eu não sabia. Dá para bloquear. Então, aprendi a bloquear os ataques, né? Porque não é só desviar. Dá para bloquear também. Então, aprendi a bloquear. Eu diria... Dá para subir ali também. Provavelmente... Ah, vou ter que achar esses... Essas vozes. Ah, não. Ah, não, senhor. Eita, pô. Bloquei. Vem aqui. Vem com o pai. Vem. 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 Por que eu bloqueei sem querer? Vai, caralho. Tem mais? Vem. Nossa. 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 Caralho. Nossa. O combate é simples, mas é gostoso. Vem com o pai. Vem. Nossa. Vem. 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 Toma. Toma. Pada puta. Tem mais, velho? Nossa. Caralho. Vem com o... Toma. Ai. Nossa. Ok, acabou. Esses bichos são real ou não? Eu não sei mais nada. Ok, vamos lá. Observar aqui a porta. H. Oh, achei um Y ali, hein? Calma, tem que... Porra, mano. Não dá pra deixar a árvore no meio ali e fazer um... Porra, não é o Y isso aqui? Porra. Tá bom, calma aí. Calma aí. Eu falei, lembra que eu falei? Eu falei, eu não avisei. Gente, eu vou demorar três horas. Toda vez que tiver um negócio desse, porque eu não vou achar. Ó, o H tá aqui, ó. Já vi. A gente só precisa conseguir juntar e tornar isso daqui um H. Aí. Pronto, deu certo. O H tá aqui, tá na mão. Agora a gente só precisa transformar um Y. O Y tá ali embaixo. Ele meio que mostra, né, o lugar de onde você tem que ir, porque... Aqui começou a piscar um monte de Y, não? Aí, ó. Y, 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 Y. Ah, esse pauzinho que eu tenho que usar. Maravilha. Pronto, portão aberto. Mecânica simples, né? Uns puzzlezinhos que, assim, só tá aí pra falar que tem um puzzle, né? Ok. Ok, portão aberto. Eita, porra. Quando eles first came to my land, eu sabia o suficiente deles para pedir por merda. E eles me levavam como um slave. Eu desejo agora que eles me mataram como os outros. Eu rogava o seu storm de fogo, morte, esclavidade, muitas linhas. Essa escuridão que você fala de mim... Eu o conheço bem. E eu ainda estou aqui pra lutar. Esse cara falando é quem, afinal? É aquele velho lá ou é o... Eu esqueci até o nome do namoradinho dela. Eita, porra. Estou chegando muito perto da porta do fogo. Ih, vai rolar treta aqui. Estou sentindo. É aqui que eu falei, né, mano? Vem. Você quer peitar o pai aqui? A mãe, quer dizer? Vem. Peita a paizona aqui. Peita a paizona aqui, ó. Vem, vem. Enfia. Vem. Vem você também. Vem aqui. Ó. Vem. O combate é bem fácil, né? Eu não sei se... É só porque eu falo. Só porque eu falei. Filho da puta. Vem me esfaquear. Não, eu não sei se vai ficar só nisso. Nossa, velho. Legal que as vozes falam comigo, tá ligado? Atrás de você. Ai. Atrás de você. Ó, matei dois com... Quer outra? Filho da puta, vem aqui. Caraca. Agora que ele dá aqui meio que um zoom no cara que você tá focado, não dá pra saber se ele tá atrás de mim ou não. Vem. Vem, caralho. Vem. Dá pra eu bicudar? Alguém falou que dá... Ah, dá pra bicudar. F bicuda. Sabia que dá pra bicudar. Olhei alguém falando isso. Aprendi. O jogo não ensina a bicudar. Aprendi a bicudar. Aprendi a bicudar, Neymarzinho. Aprendi a bicudar, Neymarzinho. Aprendi a bicudar. 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 Ok. Tem que achar o fogo. Foco? O que ela falou? Foco? O fogo tá lá. Onde? Ah, é aqui. Ah, aí, ó. O que é isso, rapaz? O cara, não é que pegou fogo mesmo? Eita, caralho. Cara, apareceu gente do meu lado. Ah, tem uns caras aparecendo. Aí, abriu, 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 abriu. Eu sou o homem. Peraí que se foda. Passa aí. Boa. O inferno não vai te dar as respostas que você quiser. Mano, esse cara é um homem de verdade. Mas você não tem que olhar para os horrores que oferece. Porque você não pode sobrecar o sofrimento. Se você não olhar para ele. Eu concordo, senhor. O que está acontecendo? Onde está o fogo? Onde está o fogo? O fogo desapareceu. Estava em todos os lugares. Talvez era uma ilusão. Era um truque. O fogo. O fogo. O fogo. O fogo. Ele está por aí. Ele está esperando. Você não consegue entrar. Como ela está por aí? Você quer encontrar outro caminho? Druth me mandou. Entenda seu próprio lugar. Tem sempre outro caminho. Tem sempre outro caminho. Entenda seu próprio caminho. Você tem que encontrar. A Surt está esperando para você. Eu nunca seria tão fácil. Ele está esperando. A Surt está esperando. Ele está por aí. Entenda seu próprio caminho. Os portugueses disseram essa história. Antes que a Terra foi criada, havia um mundo chamado Muspel. Porque estava no sul, era brilhante e quente, e que estava brilhando. As espécies que saíram do Muspel se tornaram as estrelas. Outras espécies se esforçam no mundo do Niflheim, criando o corpo do primeiro gigante, Ymir. Muspel é um dos neve mundos e agora é a terra dos gigantes de fogo. E as pessoas de outros lugares não podem ter uma jornada lá. Eu já fiz um, mano. Uma outra porta. Ela precisa encontrar. Outro sacrifício de fogo. Encontre o fogo, Senua. Para seguir o caminho para Surte. Ok, eu vou achar, meu querido. Para seguir o caminho até Surte. Surte é o cara do fogo que a gente vai ter que matar, né? É muito longe. Ela nunca vai encontrar. Ela nunca vai fazer o caminho de volta. Ela precisa lembrar o caminho de volta. O que acontece quando ela o encontra? Tudo vai cair. Concentra. Concentra em onde você vai. Ela precisa lembrar o caminho. Tudo vai cair. E então como ela vai encontrar o caminho de volta? Ela vai. Ela não vai poder cair. Tudo vai queimar quando eu achar o negócio. Elas estão falando que eu vou ter que lembrar o caminho até lá. Aí vocês estão me tirando, né? Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Como eu vou lembrar o caminho até lá? Ué? Tá, ahn... O Nortman fez sacrifícios de fogo. Ficando escravos como eu para revelar o caminho para Surte. Eu procurava o significado. Eu procurava o significado. E eles estão sofrendo. Nos seus olhos. Mas eles só escravaram. Como... ...pigas sem help. Ok. E eu já vi o caminho que eu tenho que fazer. Vai queimar tudo. Ela vai tocar. Eu tô me perguntando. Calma. Deixa eu correr. Foda-se. Eu vi um caminho por aqui, ó. Aí, boa, 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 boa. Meu Deus do céu, não morre. Não morre, senão vai deletar meu jogo. Tá ali. Tá na mão. Acelera, porra! Não, ela não vai morrer, não. Tô vivas. Você não tá sozinha. Você tá comigo, Senua. Vamos junto. Então, vocês estão vendo que minha mão tá meio escura? A mão direita. Porque cada vez que ela morre, a escuridão, não lembro exatamente, é tomando ela, né? O cara falou. Ela falou, não lembro. O jogo me falou. E eu me pergunto se eu morri aquela hora que tava aqueles bichos de sombra lá no começo ou se eu tinha que morrer lá. Quer dizer, eu morrer, eu morri. Mas eu me pergunto se eu tinha que morrer lá pra mostrar essa mecânica. Talvez, né? Não sei. Oh, meu Deus. Vou ter que achar o R de Neymar e o M de Maria. Não tem nada a ver, né? R não é de Neymar. Tem R no Neymar. Se parar pra pensar. Vamos lá. Ah, mano. Oh, meu Deus. Vamos lá. R e... X. Os nortes do inferno orçam os devouradores. Os deuses insatiáveis da escuridão. Eu venho de Eren, Senua. Onde eu mais segui meus próprios deuses. Os Tuaha de Danan. Por que você abandonou os deuses? Senua. Eu era um homem de conhecimento. Um guerreiro. Para sobreviver. Eu fiz coisas. As coisas ruins. As coisas ruins. Como você, Senua. O homem que eu era antes, morreu. E quando isso acontece, mesmo os deuses que você adoram, podem morrer com você. Ok. E o R... Tá, o R eu não... Opa, dá pra subir. Talvez seja aqui em cima, né? Sempre uma opção. Eu não vi nada relacionado a R. Ué, é aqui. R, R... Eita, pô. Tem um R aqui no chão. O que você quer ver. Maravilha. Pronto. Abrimos o portão em dois segundos. Gostei. Não vou reclamar. Vamos lá. Eita, pô. Mano, é legal como tudo vai mudando. Vocês percebem? É óbvio que vocês percebem. Muito legal mesmo. Ah, abriu? Calma. O que que abriu? Vai. Oh meu Deus, outro sacrifício. Encontre o fogo, Senua. Para seguir o caminho. Tá bom, senhor. Tá bom, eu vou. Ah, calma. Calma. Eu vim dali, não foi? Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Calma lá. Ah, é. Eu abri ali, ok. É, eu tava indo pro lado errado. Então eu vou ter que abrir ali e deve ter o fogo ali atrás, né? Em algum lugar por ali, pelo menos. Pra gente chegar até o Surt. Eu fico me perguntando também. Não é só abrir as duas... Ah, tá aqui já o negócio. Não é só abrir as duas portas que acaba o jogo, né? As duas é a principal, eu acho. Vamos ver. Tá interessante, tô gostando. Olha a minha mão. Parece a mão do Dumbledore, velho. Parece a mão do Dumbledore, velho. Parece a mão do Dumbledore, velho. Vamos sendo, ó. Faz teu nome. Que susto, velho. Para com essa porra. Caralho, quase me perdi. Não morre, não morre Senua, pelo amor de Deus, mano. Agiliza Senua, pelo amor de Deus, mano. Se eu morrer vai dar ruim pra mim. Não. Ah, mentira. Caralho. Caralho. Até aqui. Bem filha da... Ah, atrás de mim. Ah, atrás de mim. Caralho, faz ele morrer. Não, não. Caralho. Não, não. Caralho. Tem dois. Dois é foda, Mateus. Mateus dois. Meu Deus, eu quase morri, mano. Caralho. Isso que é foda. Você não vê atrás de você, meu Deus. Cheguei. Uh. O mundo caiu. O mundo caiu. Boa. Deixe-o caiu. E tenha a coragem de citar suas mãos. Caralho. Meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Só então, como com um novo-born. Você vai ver o mundo em você. Não. Eu não vejo nada agora. Mano do céu, mano. Eu quase morri. E o pior é que é muito tenso os combates nesse jogo. Porque fica uma sementinha que foi plantada na sua cabeça falando o quê? Se você morrer, você pode perder o jogo inteiro. Não, é obviamente. Várias vezes, né? Eu tenho que morrer. Mas mesmo assim, né? Quanto menos eu morrer, eu acho que melhor, né? Eu diria... Dá uma explorada. Acho que esse jogo nem preciso explorar tanto. Dá pra eu descer aqui e dá pra eu pular ali. Eu vou pular aqui. Oh, tem alguma coisa aqui. É uma porta. Tá provavelmente aqui que eu tenho que vir. É, são duas portas, na verdade. Aqui eu vou ter que achar... Ah, vou descer aqui. Descer aqui. E de qualquer forma, eu vou ter que passar por aqui, eu acho. Vou ter que achar... Nossa, três símbolos, mano. É o pezinho, é o pezão e o... Não sei. Dê-me a verdade. Como você escapou da sua escuridão? Você disse que... Uma vez que eu encontrei o meu propósito... Eu não estava mais escravado... Para o sofrimento que eu tive que endurecer para acertá-lo. Descubriado por medo... Eu consegui ver... Claramente em outros. Mesmo os meus captores... Fearam o fogo da Serth. Hum... E assim... Durante uma guerra... Eu tomou a chance... E fugiu... Sabendo que eles não iriam seguir... Um maluco... E fugiu para o fogo... Eles me deixaram para morrer... Talvez eles estavam certo... Mas... Aqui eu estou... Free... Eu estou feliz que eu encontrei você... Nos verdes... Eu não teria feito isso sem você... Ué? Ué? Cadê o P? Caralho... Eu falei, mano... Estava bom demais para ser verdade... É óbvio que eu vou demorar 3 horas para achar o P... Ah... Calma... É aqui? É aqui assim? Aí... Boa, 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 boa... Tá... Um já foi... Tá... Não é aqui... Esse daqui era um só... Então a gente desce... Caralho... Ai, mano... Isso que é chato, né? É meio chato isso... Preguiça, mano... De ficar procurando símbolos... Já sou cego pra porra... Nunca vejo nada... Daí vocês ficam me xingando aí nos comentários... Falando que eu sou cego... Eu não sou cego, gente, tá? Apenas... Talvez eu preste a devida atenção... Que eu deveria prestar no jogo... E infelizmente... É... A gente vem... A óbito... Achei mais um aqui... Vai, mano... Se não for isso daí... Eu desinstalo o jogo... Ah, tá... Porra... Mais um... Maravilha... Agora o último está... Pra cá, provavelmente... Que é o único caminho que eu não fui, né? Ah, é aqui mesmo... Tá... Aqui, ó... Nossa... Esse daqui tá meio difícil, hein? Ué, não é aqui? Ah, é do outro lado... É do outro lado... Agora que meio que o jogo... É... O jogo meio que te fala onde é... Não é tão difícil... Porque, né... Ele meio que mostra onde é que é... Então... Então, ok... Não vou perder tanto tempo... Procurando... Ok... Podemos abrir a porta... Lá deve ter o... O fogo... Pra ele... Ah, dá pra destrancar aqui... Então vamos... Destrancar a belezura... Agora é a hora que vai dar merda, né? Talvez... Eita... Ah, é... É a lã assim, né? A porta se abre com as mãos... De preferência... Senua... Senua... Se eu puder sobreviver... O fogo... O fogo... E escapar da escuridão... E escapar da escuridão... Então... Você tem que... Corre... Senua... Corre... 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 Senua... Corre... Corre... A Lanj Station O que é a cara aí Ah não, fala com a diabólica Que pressponha É complicado em várias Não posso Acabar de baixo 14 mil keeping I am sorry, I am so sorry, this darkness takes everything, everyone, Senua, você é certeza que você quer fazer isso? Nós podemos lutar juntos, lado por lado. Nós sempre fazemos. Essa é minha batalha. Eu tenho que enfrentá-la alone, longe de você. Onde você vai? Eu não sei. Por quanto tempo? Eu não sei. Eu acredito em você. Você sabe isso. Só... Just me promete que você vai voltar para mim. Eu quero que você diga isso. Eu quero que você tenha salvado. Eu vou voltar para você. Eu prometo. Eita. Nossa, Alan não morre não, papai. Não morre não, papai. Pelo amor de Deus, é o homem cabeça de fogo. Eu vou destruir tudo. Eu vou destruir tudo. Todo mundo. Mas não eu. Me luta agora. Eu vou destruir tudo. Falei! 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 Ai! Me pego! Vai, caralho! O cara tá com um esguro de fogo! Ah, não. Não morri, não. Não morri. Ai, me concentrei. Falei só me concentrar. Ele tá ficando mais forte. Ah meu Deus, ele tá ficando mais forte. Não, não, não! Não, não, não! Eu vou pará-lo! Não, 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 não! O que tá acontecendo? Eu vou pará-lo, filho da puta. Vem com o pai! Ah, eu vou pará-lo! Ah, eu vou pará-lo, amor! Caralho Vem tirar da puta Vem com o pai Morreu Nossa Isso foi Isso foi muito louco Eu não sei Pronto, uma porta já foi Caralho For every battle won A greater battle Takes its place And so it goes Until we fall And in the end We all fall Even the gods Have their time Yet we still go on Why? I made a promise And I will go to hell To keep it I die Free Knowing you will carry my stories with you I have fulfilled my quest Yes, you have When the darkness comes I vow To guide you In this life And the next To fulfill yours Then I will see you in hell Be ready To face Horror In the eye As I have To find your answers Your quest Yes, you are Enfim, comunica já no favor, muito obrigado pelo seu gostei, nos vemos no próximo vídeo, um abraço, falou.